Jornal da Manhã. Eu sou Reinaldo Cruz e estou aqui na Rádio Versátil Questão Brasil para convidar a todos para na praça de esportes do setor Pedro Ludovico. Prestigiem o esporte amador da nossa capital. Realização Associação Esportiva do Setor Pedro Ludovico. Organização Vino do Esporte. Alô amigos, aqui fala Edson Rodrigues da Rádio setecentos e trinta. Estou convidando a todos para assistirem a grande comunidade do setor Pedro Ludovico. Realização Juvenal Félix. Narração do jogo Rael da Abadia. A trigésima quinta confraternização da praça de esportes do setor Pedro Ludovico. E neste sábado Oferecimento Rede Ratinho, Colchões Brasil, Ferragista mil e doze, Pilão, Bar e Restaurante, Luba Autoelétrica, Ferragista Carajás, Netinho Carnes, Peg Pag JP, Jardineiro Riqui Trambique, Super Feirão dos Colchões. Toda cobertura das redes sociais fica por conta. Jornal Questão Brasil, do amigo Reinaldo Cruz e o site Irônios. Trigésima quinta confraternização da praça de esportes do setor Pedro Ludovico. Apoio, restaurante comida caseira, Fernandinho e Carolina, Boteco do Fernando e Neste Sábado de Realização Juvenal Félix.